A EMATER realizou seminários regionalizados com o tema Nova Legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar Implicações na compra da agricultura familiar, perspectivas e alternativas para a agroindústria familiar em praticamente todos os municípios do Rio Grande do Sul Reunindo extensionistas rurais da EMATER, gestores municipais, nutricionistas, conselheiros, diretores de escola e agricultores de todas as partes do Estado. Criado em 2009, através da Lei 11.947, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ou PNAE, oferece alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública. Dentre as várias diretrizes do programa, destaca-se a obrigatoriedade das escolas em comprarem no mínimo 30% de alimentos produzidos pela agricultura familiar, entregando aos alunos alimentos com valor nutricional, além de aproximar o campo e a cidade. Porém, com o avanço da pandemia do Covid-19, essa relação entre produtores rurais e escolas se viu prejudicada. Nós tivemos um retrocesso muito grande com a pandemia, em função da Covid-19. Retrocedemos muito de um processo que já vinha bem mais organizado e planejado, e agora nós estamos fazendo, então, uma retomada. E entendemos que esse programa, ele é fundamental. Fundamental para as crianças que recebem uma alimentação qualificada, saudável e adequada para a sua idade, para a sua fase de crescimento. Pensando nesse quadro, juntamente com a nova legislação do PNAE de 2020, a Emater RS Ascar realizou durante o mês de setembro seminários para todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul, reunindo em cada local seus respectivos gestores municipais, nutricionistas, diretores de escolas, agricultores e extensionistas rurais. Eu acredito que a importância do Programa Nacional de Alimentação Escolar para o município de Pelotas, com certeza, é um benefício para todo um ecossistema da comunidade escolar, porque a gente consegue inserir dentro da rede municipal, para os estudantes, uma alimentação de qualidade e também a gente consegue agregar ao trabalho dos produtores rurais. Então, na verdade, a gente acaba sendo um conjunto. Tanto o município busca agregar e trazer mais qualidade dentro das escolas, quanto incentivar a produção de toda a comunidade de produtores rurais locais. Os seminários foram promovidos de forma híbrida, isto é, presencial, em praticamente todos os municípios do estado e de forma virtual na internet pelo YouTube. A nutricionista Amanda Sperb e o doutor em Desenvolvimento Rural Eto Nascimento do Centro de Colaboradores em Alimentação Escolar da Universidade Federal do Rio Grande do Sul abordaram assuntos como as mudanças na legislação da agricultura familiar no PNAE, classificação de alimentos e os mecanismos e ferramentas que envolvem a compra direta dos agricultores. Então, nós fizemos a aquisição dos alimentos através de chamadas públicas. Então, a gente busca sempre seguir o que já está regulamentado. Então, a aquisição através da chamada pública hoje é a melhor maneira que nós encontramos de fazer essa aquisição. O PNAE é uma coisa que deixa um retorno para a área rural e é um dinheiro que gira dentro do município, não sai para fora. E a nossa área rural é bastante grande, a gente tem condições de expandir, nós temos estrutura para isso e muitas vezes não se produz porque não tem venda. Então, para nós o PNAE aí é um forte caminho para uma retomada e nós chegarmos a alguma coisa mais ainda, além do Estado, tudo. A gente tem condições de ampliar e conseguir produzir para todo mundo. O intuito do programa é justamente beneficiar e trazer também um aprendizado sócio-cognitivo a partir da alimentação. O alimento, ele traz o bem-estar dentro da escola para o aluno e a gente vê o engajamento também não só de nós, nutricionistas e de todos os atores envolvidos, mas também da escola, da participação da escola, da comunidade escolar, nesse engajamento também de levar o alimento, um alimento com qualidade para os alunos e sabendo que a partir disso eles conseguem se tornar bens, ter bens maiores. Em cada região foi aberto espaços para relatos, trocas de experiências e casos de sucesso do PNAE, além da criação de novas oportunidades para dar continuidade à discussão e articulação de ações locais. O seminário regionalizado do PNAE trouxe a nova legislação, uma legislação que alterna alguns produtos que podem ser fornecidos aos alunos da rede municipal, estadual ou federal. Foi o momento de tirar as suas dúvidas, todos os gestores municipais acompanharam as palestras e logo após puderam tratar sobre a necessidade de adequação destes municípios à nova legislação. Também pode-se dizer uma situação bem clara que vem crescendo muito a produção de horto e grangeiros nos 22 municípios da região. O PNAE veio também para criar um novo canal de comercialização, mas além de criar um novo canal de comercialização, também está mudando a matriz produtiva, principalmente de pequenos municípios, que encontraram na produção diversificada uma forma de alterar as suas rendas nas propriedades. Então, a EMATER acaba se desafiando, tentando promover um evento como esse, que é um evento híbrido, onde ele tem uma parte toda feita de forma virtual, e ao mesmo tempo ele faz um evento local nos municípios, sede, para que esses atores sejam articulados e possam estar mobilizados, estarem formados, compreendendo esse processo, no seu local de origem, no seu município, com as suas prefeituras. Então, a gente só vê positividade quando a gente consegue realmente aplicar a política pública como ela deve ser feita na prática, na vida real, sair de um papel e se materializar.